Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de abrimos mais uma caixa de materiais de desenho surpresa. Tá bem pesada essa caixa, tô muito curiosa pra saber o que tem dentro. Então vamos abrir, gente! Essa daqui é a primeira caixa do ano, porque a última que a gente abriu, ela era referente ao mês de dezembro de 2023. Essa daqui é referente ao mês de janeiro de 2024. 24. Sempre tem um atraso de um mês pra chegar, porque essas caixas, elas são dos Estados Unidos, mas eu não sei porquê, na real, mas enfim, chegou agora, em fevereiro. Vamos abrir. Eu não tô muito afim de fazer uma arte com tinta. Sabe aquelas tintas acrílicas, essas coisas? Mas se vier, eu vou ser obrigada, né? Vamos lá, gente! Pesado? O que que poderia ter de material pesado? Tinta? O que mais pesa é tinta. Se não for tinta aqui, eu vou me surpreender muito. Eu tô tão acostumada com material de desenho, eu já testei tanta coisa nesse canal e abri tanta caixa que eu meio que já sei o que é pelo peso, gente. Olha o grau de loucura onde chegou. Eu acho que é tinta. Vamos ver se eu tô certa. 3, 2, 1... Acertei! Ai, Deus do céu! Ó, vamos cobrir aqui pra causar um mistério. Não, mas peraí, tem um bagulho estranho aqui! Tem um negócio estranho aqui! Não, pera! Vem muita coisa! Calma, calma! Talvez eu esteja sendo um pouco ansiosa demais! Talvez não venha só tinta! Quer dizer, eu já tô vendo que não veio, ó! Tem um negócio estranho aqui, dá um zoom, amor! Tô curiosa! Bom, vamos lá! Começando com uma caneta posca, uma caneta posca neon laranja! Quando a caneta, ela tem a tampa preta e só essa partezinha aqui assim... Nossa, ficou escuro, né? Ficou da caixa, deixa eu clarear um pouco. Quando a caneta, ela é preta, só com essa partezinha aqui mostrando a cor, é porque ela é neon! Então, temos aqui uma caneta laranja neon! Deixa eu ver se eu tenho, peraí! Já voltei, porque como os senhores viram no vídeo anterior, eu organizei todos os meus materiais, agora eu sei onde tá tudo! Já tenho essa caneta de posca, essa cor, mas a minha tá acabando, então... Válido, válido! Vou abrir essa daqui? Não, não vou abrir, gente! Porque eu guardo as postas que eu tenho já a cor ainda aberta, porque é besteira abrir outra, né, gente? Vamos testar, vamos colocar no desenho que eu já tenho aberta, essa daqui eu vou guardar. Continuando, mais dois pincéis! Gente, eu amo esses pincéis, amo, amo, amo! Aí eles mandaram hoje o número 10 e o número 4. E eles são pincéis, ó, daqueles chatos. Sabe que tem o round, que é redondinho, e tem os chatos. Deixa eu pegar os outros que eles enviaram, pra gente ver se eles já enviaram desse tamanho. Ó, esses aqui são os outros pincéis que vieram nas outras caixas. Tem o tamanho 1 quarto, tamanho 6, tamanho 1 barra 2, não sei exato o que isso significa, mas só pelas pontas a gente já consegue ver que são outros pincéis. Esses aqui, por mais que são chatos, eles eram chanfrados. Aí hoje eles enviaram mais dois, só que são dois pincéis... Ai, tá focando na caixa. Foca aqui, por favor. Aí, são dois pincéis retos, tá vendo? A diferença é que ele é cortadinho assim. E esse outro aqui, ele é arredondado na ponta. Gente, esses pincéis aqui são muito bons. Toda vez que eles colocam na caixa, eu fico muito feliz, porque assim, eu amo pincel. E esse pincel aqui, ele é um pincel luxuoso, né? Não é um pincel vagabundão, então eu amo. Amo, amo, amo. Mais dois pincéis pra coleção de pincel. Continuando, temos aqui mini telinha. Bem pequenininha. Ai, que legal, só que essa daqui ela é treta. Muito legal. Eu fiz até a mini Monalizinha no vídeo anterior, pra quem não viu. Não sei se foi um vídeo anterior, não sei quando vai sair esse vídeo. Mas no filme da organização aqui do estúdio. Eu mostrei a mini Monalizinha pra vocês, que eu pintei ela. Fiz um desenho bem detalhado numa mini telinha. Deixa eu ver se ela é maior que essa. Pasmem, a mini Monalizinha é menor. Então assim, é possível fazer um desenho detalhado aqui? Mais do que possível. Mini Monalizinha está aqui pra provar. E ela tava jogada, gente. Olha. O marco do canal. Mini Monalizinha. O que mais que temos aqui? Ah, tá. Isso aqui é papel. Nossa, um adesivo. Vamos por partes. Esse aqui eu achei que era até um estojo de alguma coisa. Mas é o adesivo desse mês. Palette Full Packs. Daí tem aqui um kitzinho de aquarela. Tem uns pincéis. Tem um desenho estilo mangá. E um sketchbook escrito Palette Full Packs. Ai, que lindo. Muito, muito fofo. Eu amei, gente. É muito legal esses adesivinhos. Eu vou colar até no móvel aqui que eu... Sabe aquele negocinho que eu ponho o caneta posca? Então eu colo alguns adesivos ali. Que a Helena já não quer mais os adesivos. Então tá ficando pra mim. Próximo item. Eba! Mais um bloco de folha. Uh! Esse daqui tá muito diferente já. Porque é um bloco de folha preta. Uau! Caramba, que legal. Muito legal. Ó, vamos ver. Papel preto pra mix media. Tipo, você pode usar diferentes tipos de media aqui, né? Aí são 15 folhas. 184 libras, que dá 300 gramas. E é da marca Strathmore. Que eu gosto muito, gente. Eu também compro blocos dessa marca aqui. Pra fazer aquarela. Pra fazer pintura com marcador. Eu gosto muito mesmo. Nossa, agora preto eu nunca tinha visto. Sério, nunca vi. Agora, a pergunta que eu tô me fazendo é. Que tipo de tinta que eles mandaram aqui pra gente usar, né? Porque tudo preto. Bloco preto. Telinha preta. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Já vi que eles mandaram mais folha. É por isso que tava pesada a caixa. Ah, não. Esse daqui são telas. Olha. Caramba, eles mandaram bastante coisa mesmo esse mês. São três telas. Só que essa daqui são telas brancas normais. Que aí aqui você pode pintar com diversos tipos de tinta. É como se fosse uma tela, gente. Serve aqui, ó. Pra pincel. Você pode usar espátula. Pode usar spray. Pode usar marcador. Dá pra usar várias coisas. É da marca Dollar Runway. E é muito bom isso aqui, gente. Porque às vezes você pinta a tela. E a tela, ela é gordinha, né? Vou pegar um exemplo. Pera aí. Ó. Por exemplo, essa daqui, ela é uma tela normal, ó. E aí, na hora, às vezes, que você vai guardar. Se você pinta muitas telas. Acaba ocupando um espaço muito grande no seu armário. Ou onde você guarda as telas. Enfim. E aí, essas aqui, elas são muito boas. Que você pode guardar assim, ó. E, tipo, não ocupa tanto espaço. Três não ocupam espaço de uma, ó. Vamos ver. E dá pra você enquadrar da mesma forma e tal. É bem legal. Isso aqui tem de vários tamanhos também. Tem grande, pequeno. Assim que eu digo, tamanho pra você desenhar, no caso, né? Então, aqui vieram mais três. Isso daqui é sempre útil. Eu amo. E tem mais coisa, gente. Eu vou deixar esse aqui pro final. Porque eu já vi que tem letra de coisa de Halloween. Eu já amei. Amei. Ah! Tô muito empolgada. Nossa, mano. Já retira o que eu disse. São cores de tinta acrílica florescentes. Que diferente. Eu não tenho, gente, tinta florescente, assim, dessa marca. Então, essa marca é muito boa. Caramba! Já vai deixando um like aí, então, que a caixa de hoje tá merecendo, viu? Tá com... Ó, isso é um... Eita, tem mais cor aqui. São quatro cores. Tem a laranja, a rosa. Ó, tudo florescente. Verde. E a azulzinha. Florescente, 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 florescente. É dessa marca System 3 Acrylic. Ó, que cores diferentes. Tem que saber agora se elas funcionam na tela preta, né? Eu acho que sim, gente. Porque senão eles não enviariam tanta tela preta, folha preta, bloco preto, enfim, ó. São tintas de pigmentação alta, à base de água. São tintas acrílicas, né? Ela tem bastante força. Não é aquela cor que fica transparente, ó. Isso é legal. Elas secam rápido e são também resistentes à água depois que seca. Não fala se funciona em quadro preto. Mas aqui, ó, tem um negócio assim, branco. Tá vendo aqui? Um quadradinho branco e preto. Eu acredito que isso deva significar que, tipo, funciona tanto na folha preta quanto na folha branca. Eu não tenho certeza. Vamos descobrir se eu ajudo. Mas, mano, eles não fariam isso com a gente, né? De chegar no preto e não funciona. Porque, assim, gente, tem muitos materiais fluorescentes que não funcionam em papel preto. Então, assim, será que isso aqui vai funcionar? Vamos descobrir daqui a pouco. Agora, vamos pro último aqui, que eu não faço ideia real do que que é. Mas, assim, a embalagem eu já achei muito interessante. Parece um sabre do Darth Vader. Olhando de longe, ó. Mika Doi, Dark Arts, Magic Black Light. Uau! O que é isso, gente? Ai, tem um mago aqui! Que coisa mais fofa! Tá, vamos ver do que se trata. Esse pacote inclui um Magic Black Light que ilumina o invisível. É uma luz ultravioleta, no caso. A ciência do Magic Black Light é revelar o que tá invisível através da luz UV. O que faz as cores neon vibrar ainda mais, né? Ficarem vibrantes. E energizar as cores neon no escuro. Deixar elas mais brilhantes e tal. Aí você usa esse sabre de luz. Vamos chamar de sabre de luz o Magic Black Light. Você tem que usar com esse tipo de tinta aqui que eles enviaram. Que são tintas neon. Pra ter um efeito mais legal, ó. Daí aqui tem Black Light. Mostra como que é. Gente, isso aqui é muito legal. Muito legal. A cor do papel branco. E depois, quando você coloca a... A Mike Doe Dark Arts. Gostei da tipografia. Olha que bonitinho. Meu, que da hora isso aqui. Nunca ouvi falar desse treco, gente. Mas, assim, a gente vai testar, obviamente. Depois que a gente terminar a nossa arte, né? A embalagem é muito fofa. Vamos tirar daqui pra ver como é? Não quero rasgar a embalagem. Parece um sabre de luz mesmo. Será que já vem com pilha? Dark Arts. Ó. É como se fosse uma... Uma lanterna. Que isso? Que isso? Ah, já vem com a bateria? Acho que sim, né? Não entendi. A luz sai daqui. Ih, tem que ver como que liga agora. Que eu não entendi, gente. Que eu sou meio noob. Não tem negócio de... Ah, é aqui, ó. O clique. Parece que veio sem bateria, gente. Que não tá funcionando. Vamos abrir aqui. Será? Ah, gente, ó. Batteries are not included. Precisa de três baterias... Ah, ah, ah. Requires three AAA batteries. Only the recommended batteries should be used. Tá. Três baterias AAA. Eu acho que eu não tenho aqui em casa. Bom, então eu acho que vou ter que comprar, né? Agora, como que põe as três batteries... Não, as três batteries é ótimo. As três baterias aqui... I have no idea. Let's find out. Tá, mas isso é muito... Super cool. Super, super. Olha que fofo. É super sério isso, Fahen, aportar isso. Tá, gente. Eu vou atrás das baterias depois. É bom que faz um mistério pro final, né? Porque agora a gente vai testar as tintas que vieram. Ah, gente. Eles mandaram a posca, né? Então a posca também é pra funcionar com essa luz. Vamos ver. Eu amei que eles fizeram uma caixa bem criativa esse mês, né? Eles mandaram, assim, uma coisa realmente pra você fazer um experimento. Muito legal. Essa caixa é muito legal. Colorful packs. I love it. Vamos ver agora as tintas. Como que elas vão funcionar no papel preto. Eu vou pegar aqui uma folhinha. E vou testar as três cores. As quatro cores, mais a posca. Pra gente ver no papel preto como que vai ficar. Bom, gente. Tô aqui com o meu godê. Pasmem, eu tenho um godê limpo. Quem me conhece sabe que eu não limpo godês. Eu sou muito limpinha, mas godê é brabo limpar. Principalmente se você acabou o desenho, se tá feliz, se tá cansado ao mesmo tempo. Se tá com preguiça de limpar o godê. Vou colocar um pouquinho de tinta em cada um. Primeiro rosa. Aqui rosa forte, não. O azul. Eu desconfio, porque o azul ele nunca é neon, né? Nossa. Ficou certinho na bolinha, Renato. Parabéns. Ó, tinta grossa, né? Hum, isso é meio difícil acertar na bolinha. Que nem eu gostaria, mas tudo bem. Vamos pegar uma folhinha preta aqui do nosso bloquinho novo. É uma folhinha grossa, viu? É. Essa marca não tem como, gente. É muito boa. Vamos já testar com o pincel. Ó, o pincel vem duro, duro, duro. Então você tem que molhar ele pra tirar, tipo, uma serinha, sabe? Pra proteger as cerdas. É normal vir assim. Aí você mole, dá uma quebradinha e já era. Vamos chamar o zoom, que eu quero mostrar bem de pertinho. Começar com esse verde. Será que é neon? Será que vai ficar neon ou vai ficar aguado? Vamos ver. Ó. No papel preto funciona muito bem. Isso porque eu nem passei duas mãos, né? Às vezes eu tô pintando com a tinta acrílica, eu acho que ficou meio fraquinho, daí eu passo mais uma mão. E eu nem passei, tipo, uma mão cheia de tinta, ó. Agora eu vou passar uma com bastante tinta, mais grossa. Fica mais intenso, tá vendo? Que chique! Vamos ver as outras cores. Rosa. Vamos pegar muita tinta. Vamos ver seca, como que vai ficar. Quando você faz uma mão grossa, é ruim porque fica com tinta sobrando, sabe? Ó, aqui no cantinho aí tem que retirar, porque senão fica meio estranho, né? Laranja. Ó, quando pega menos tinta, fica bem melhor. É mais fácil você fazer duas mãos, no caso. E o azul, será que esse azul vai aparecer? Olha, não é que ele aparece, meu gente. E a posca que eu já tinha aqui, não, eu me recuso a abrir a outra, gente. Eu sou agora uma pessoa organizada. Desde que eu arrumei esse estúdio, vocês nunca mais vão me ver desorganizada. Ó, a posca, ela funciona em qualquer coisa, né? Até se você fazer numa superfície, assim, customizar um elefante, dá certo. Ó, com aquela pele toda enrugada, ó. É muito intensa. E ela é a base de água também, a posca, viu, gente? Ó como que é mais superior, assim. A cor fica muito forte, né? Ó, o azul, que eu tava desconfiada, eu tinha os meus motivos. Olha ele secando, desaparecendo. Basicamente, parece que só tem três cores. E o rosa tá mais ou menos, né? Eu vou passar mais uma mão de cada um, pra gente ver se fica melhor. Ó, meu sonho seria ficar assim, ó. No papel preto, bem intenso. Mas eu acho que eu teria que passar várias e várias mãos, né? Olha só, pessoal. Passei três mãos de tinta aqui. A azul continua invisível. E aí eu peguei um papel branco, da Strathmore também, ó. Só pra... É a mesma qualidade, então, só pra gente ter certeza que não é a folha, é a tinta. No branco, ela fica muito mais visível, né? Agora, vamos fazer o teste com o nosso sabre de luz. Eu coloquei pilha aqui. Gente, foi muito difícil pôr pilha nesse negócio. Eu tive que chamar meu amor. Meu amor! Socorra-me, pão do pilha! Ó, apaguei. Vamos ver. Eu apaguei só uma, né? Porque como a gente tá fazendo o teste, eu vou apagar todas depois só. Vamos ver. Uau! Até no papel branco. Olha, gente, que legal no papel branco. Fica bem mais iluminado, né? Mas o que eu quero ver agora é no papel preto. Uuuuh! Nossa, que da hora. Isso, gente, porque eu tô com as luzes do estúdio tudo acesa. Olha ele aí. O azul, que é o mais escondido, é o que mais aparece, ó. Ó, com essa luz. Que da hora. Ó, a posca também funciona. Olha o verde. O verde fica bem, né? Então, assim, gente, esse azul vai ser legal a gente usar ele pra pintar um fundo, né? Tipo, um céu, alguma coisa assim. Não sei. E um detalhe importante é que aqui eu passei três mãos no papel preto e ficou assim. Aqui eu passei uma só. Então, assim, dá pra ver muito mais no papel branco do que no preto. Só que como eles mandaram telinha preta, um bloco preto, e também essa luz aqui, ela funciona melhor no papel preto, né? Vamos fazer nossa arte de hoje no papel preto. Então, pessoal, eu vou fazer um desenho aqui com o lápis azul que eu achei com a minha organização de materiais. Eu achei esse lápis azul da Karondashi pra fazer rascunho. Ups! Eu tinha completamente esquecido que eu tinha ganho ele numa caixa. Então, como a folha é preta, eu vou ter que usar ele pra eu enxergar. Ainda mais eu que uso uma lupa no olho, né? E o bom é que ele dá pra apagar. Apesar dele ter cor, ó, ele apaga super fácil. Primeiro passo, agora que eu terminei o rascunho, na verdade, é o segundo passo, então. Vai ser pintar o fundo com aquele azul, né? Eu falei pra vocês que eu ia querer pintar todo o fundo de azul, então, assim será. Eu vou passar, acho que, uma mão só de azul, gente. E aí a gente vê se vai ficar legal, né? Na hora de acender a luz. Eu espero que sim. Mas, assim, o principal, como eu não quis fazer nada, assim, muito simples, né? Pra esse tipo de desenho, o principal vai ser eu conseguir dar uma definição só com esses materiais. Eu não vou usar outros materiais, né? Pra delimitar as áreas, sabe? Talvez quando a gente acende a luz fique tudo num burrão, né? Também tem essa chance. Ou não, né? Porque a pele dela eu não vou pintar. Eu vou pintar só o fundo e os olhos. Aí eu vou fazer o contorno. Tava pensando aqui com os meus botões. Eu acho que vou fazer o contorno com a posca. Só que como a ponta é grossa, eu acho que vou vir com um pincelzinho fino e usar a tinta da posca pra contornar. Sei lá, vamos ver. Só que aí que tá, conforme essa tinta vai secando, eu não vou vendo onde eu já passei. Porque é um azul tão escuro, acho que vou ter que passar uma mãozinha grossa aqui. Eu quero pintar tudo, tudo, tudo. Se pegar dentro das estrelas, não tem problema, porque eu vou pintar as estrelas com posca também. Posca laranja. Só coloquei mais ou menos a estrela aqui pra delimitar onde que vai ser. Eu nem devia ter posto as estrelas, na verdade, né? Eu vacilei. Quer saber? Eu vou pintar por cima. Dá pra ver por baixo? Ai, dá pra ver por baixo, ó. Muito mais fácil do que eu ficar desviando, não é não? Nessa vida a gente tem que ser prático, gente. Eu falo pra vocês, eu falo. Vocês não me escutam. Ó, agora muito mais fácil aí, ó. Eu tô gravando esse vídeo aqui num sábado de carnaval. É assim que eu pulo o carnaval, gente. Pintando. Quem vê assim até pensa que eu só fico em casa, né? Mas calhou que esse eu vou ficar em casa. Ontem eu vi os desfiles das escolas e vou falar pra vocês das escolas de São Paulo, no caso. Fazia mais de, acho que uns 10 anos pra mais que eu não assistia nenhum desfile, gente. E eu vou falar mais uma coisa que talvez vocês tenham vergonha, mas eu chorei. Eu chorei, gente. Eu chorei vendo o desfile. E logo que eu vi a primeira escola entrar, eu chorei. Sabe quando te dá aquela sensação de nostalgia? Eu lembrei que quando eu era criança eu amava o carnaval. Tipo, eu ficava brincando na rua e aí tomava banho porque eu sempre entrava à noite, né? Ficava o dia todo brincando na rua de pega-pega, na casa de vizinho, enfim. E aí eu entrava, tomava banho e ficava esperando o carnaval, entendeu? E eu assistia até de madrugada. E aí eu perdi isso com os anos, né? A gente tem essa coisa de quando vai ficando mais velho perde algumas coisas que a gente gostava de fazer, sabe-se lá, por qualquer motivo, né? Enfim. E eu nunca mais acompanhei os desfiles que eu amava assistir na TV, né? Nunca fui, pessoalmente, mas sempre gostei de ver na TV. E aí me veio a nostalgia, sabe quando você vê aquelas letrinhas da escola de samba, assim, escrito camisa verde, essas coisas? Aí eu falei, gente, que lindo! E aí eu comecei a ver o carnaval com outros olhos, sabe aquele olhar de adulto que eu não tinha, né? Quando eu assistia até o Diogo falou a mesma coisa, que ele assistiu comigo. E a gente teve esse momento ontem no carnaval, inclusive da... Nossa, vai começar daqui a pouco, porque é um sábado de carnaval, né? O desfile das outras escolas, né? Porque é dividido em dois dias, eu quero ver, gente. Eu tô com o iPad aqui do lado, acho que enquanto eu pinto esse desenho eu vou colocar. E aí eu chorei, achei tão bonito. Aí tem os temas e as roupas tão elaboradas, né? Ai, gente, é muito maravilhoso. O que vocês acham dos desfiles? Vocês gostam? Alguém compartilha dessa minha... Dessa minha nostalgia? Ou alguém começou a ver agora ou não gosta? Sei lá, eu já tive a época de achar besteira, sabe? Tipo, ah, é uma besteira, tem um monte de problema pra resolver, ficar vendo isso. Mas, assim, a gente não pode perder isso, né? Tipo, misturar as coisas com os problemas, com as coisas que a gente gosta, e a gente vai se perdendo, sei lá. Alguém assistiu esse ano? Gostou? O que que achou? E eu fazia... Ai, sei lá, acho que fazia uns 15 anos que eu não assistia. Sem zoeira. Sem zoeira, manos. Emanas. Emanes. Ó, eu pintei tudo aqui, né? Eu acho. Vamos jogar a luz? Eu não me aguento. Eu não me aguento, Brasil. Eu não me aguento. Vamos dar um clique aqui. Ai, vai ficar um luz só. Vamos apagar pra ver. Olha, vai ficar um... Tem umas partes que já tá bem, né? E aí, depois que a gente pôr as outras tintas, acho que fica mais legal ainda. Nossa, eu só acho que ela é de longe funcionando. Não sei se é porque eu não liguei, não desliguei todas as luzes. Peraí, deixa eu desligar mais uma. Desligar só mais uma, porque tem milhões de luzes aqui. Ó. Ah, uuuh, ah. É, dá pra ver bem, né? Nossa. E aqui não dá pra ver nada. Olha que interessante. Aqui no meio parece que essa luz nem existe. Agora aqui, ó. Que legal. já dá até pra ver a parte que tá... Sem nada. Super cool. Tá, eu acho que eu pintei tudo o que precisava aqui com esse azul. Eu acho. Ele é uma cor, assim, num papel branco só pra complementar mesmo, gente, assim, pra fazer um estéreo no escuro. Porque aqui, ó, vocês viram o tanto de tinta que eu coloquei? Não deu pra ver nada. E eu quis fazer ela com o cabelo, assim, meio maluco. Eu vou até passar mais tinta, gente, mas acho que eu queria que aparecesse quando a luz tá ligada, né? Assim, aliás, quando isso aqui tá desligado. Nossa, eu larguei ligando. Isso aqui foi um mistério pra conseguir achar onde colocava a pilha. Sério. Porque assim, ó, você abre aqui... Vou ensinar. E aí tem esse negócio. Você tem que tirar esse negócio, essa trava, e tirar o tubo de dentro. Aí você encaixa a pilha dentro do tubo. Mas, gente, eu sou péssima com essas coisas. Aí eu fui procurar na Amazon... Ai, se alguém tinha comprado isso aqui... E aí tinha uma review de uma estrela, porque a pessoa colocou assim... Não fala onde põe as baterias. Não consegui usar. Uma estrela. Totalmente injusto com o produto, né? Mas é, realmente, isso aí contou um pontinho a menos pro produto. Tem que ter um manual explicando. Põe a pilha assim, assado. Se fosse meu marido, gente, não ia ter, porque eu sou péssima com essas coisas de engenhocas. Tá, gente, eu passei o máximo de camada que eu consegui aqui, ó. Mas conforme vai secando, ele vai ficando apagado mesmo. Mas tá aqui, né? Uma coisa que parece que ela aveia um espírito, né, gente? Tá assustado, ó. Eu tô aqui só acompanhando, entendeu? Vou passar muito rápido pra vocês verem, ó. Vou falar que eu não tô mentindo. Eu tô vendo aqui. Senão vai que, né? Imagina, gente. Não pode, né, mostrar essas coisas. Eu vou agora começar a pintar esse cabelo. Eu acho, vamos ver aqui. Eu vou misturar algumas cores nesse cabelo aqui, viu? Os mais acesos são o verde e o laranja. Então é eles que eu vou pôr, porque eu quero esse cabelo brilhando. Vou começar com o verdinho. Eu acho que vou ter que passar algumas mões. Olha, seria incrível se ficasse forte assim, né? Mas ele vai apagando. Gente, eu vou falar pra vocês que eu tô bem impressionada com essa tinta, hein? Eu achei que ia ser uma tinta meio meh, mas não. Dá pra gente construir vários efeitos com ela, né? Tipo, umas partes eu deixei mais transparente e algumas partes eu deixei com mais tinta pra parecer que tá com mais brilho, ó. Tipo, aqui na raiz, tá vendo? Então, assim, a gente consegue fazer um efeito de transição muito bonito com ela. E eu tô gostando demais, gente. Como é tinta acrílica, tem umas partes que eu tô deixando mais, assim, grossinha mesmo. Não tô me preocupando em deixar tudo smooth, sabe? Por isso que eu falo pra vocês, a gente só sabe se o material é legal, se a gente vai gostar depois que testa no desenho. Quando a gente testa, assim, na folha, não é a mesma coisa, né? Que nem quando eu testei na folha, olha isso, ó. Bem sem graça, né, gente? Fala, nossa, pelo amor de Deus, eu tava um pouco... Ah, é legal, mas vamos ver, não sei. Mas olha a diferença no desenho. Conforme a gente vai depositando, depositando a tinta, tá ficando outra coisa. E eu tô gostando muito do resultado de como tá ficando. Eu já usei todas as cores, só que eu vou repetir algumas, né? A blusa dela, por exemplo, eu acho que eu vou fazer... Não sei. Não sei, gente, que cor que eu vou fazer essa blusa agora. Me peguei. Uma coisa que eu acho que ficaria muito legal é se eu passasse uma caneta branca ou uma tinta branca que funcionasse aqui, né? Bem fininha. Eu não sei se uma caneta gel... Eu não costumo usar outros materiais, né? Só o que vem na caixa. Mas assim, eu não sei se uma caneta gel funcionaria por cima dessa tinta, ó. Já secou aqui, vamos ver. Pensei numa coisa bem fininha, delicada. Ó, gente, funciona. Ai, meu Deus. Eu acho que vou ter que usar um pouco da caneta gel branca. Porque aí, gente, fechou. Não preciso de mais nada. Gente, já é outro dia que eu vou continuar esse desenho. Por quê? Eu fiquei vendo aqui no iPad o carnaval, me empolguei, fui fazer um ovo frito pra eu comer. Uma crepioca. Crepioca é francês. E simplesmente eu cansei de desenhar. Daí eu voltei agora. Uma coisa boa de você morar fora no carnaval, eu nunca tinha assistido, né? Aqui fora. É que aqui são cinco horas adiantadas. Então, pra gente, o último desfile é às duas da manhã. Pra vocês aí no Brasil é muito mais tarde. Então você tem que ficar acordado até bem mais tarde, né? Aqui não. Eu vi a última escola já, já tava amanhecendo e aqui ainda não era nem duas da manhã, gente. Não vi ela até o final porque eu dormi, confesso. Mas as outras eu vi tudo. Uhul! Eu amei, gente. Amei. Amei demais. Gostei muito, gostei muito, muito, muito. Agora eu vou fazer então um rascunho com essa caneta branca aqui. Vou colocar uns detalhes no cabelo e tal, nos olhos, e depois eu vou voltar pras tintas. Ó como que ficou a tinta. Ficou dura, ficou uma pedra. Posso pedir pra vocês já dar o like no vídeo? Porque eu sei que tem gente que nunca dá. Parece até que vai cair o dedo. Custa você ser legal com uma pessoa? Vai voltar pra você. Se dá um like pra mim você vai ganhar 10 do universo. Pode ter certeza. Obrigado. Vamos ao desenho. Boa noite. Gente, no fim eu contornei de branco, detestei. E agora eu tô contornando com a posca mesmo. Eu coloquei um pouquinho aqui no pote e eu acho que tá ficando bem mais harmônico. O branco eu achei que ficou too much. Eu devia ter usado só nos fios, em algumas partes e só. Bom é que dá pra cobrir, né? Porque posca cobre tudo. Eu acho que agora tá ficando mais legal. Vou tentar dar uma acertada aqui. Acho que a cor tá combinando mais. o branco tava muito destacado, assim, sei lá. Tô doida pra ver no escuro, gente. Como que isso vai ficar? Ah! Acho que vai ficar muito legal. Sem spoilers. Uh! Gente, tentei dar um jeito aqui que eu não tava gostando. Tanto agora eu gostei mais. Ficou engraçado, vai. Foi difícil usar essas cores nesse desenho aqui porque não são cores tão fáceis, né? De trabalhar e tal. Mas, sei lá, acho que eu até me saí bem. Vamos ver no escuro? Eu vou apagar o máximo de luzes que eu puder. Pera aí. Ainda tem uma luz acesa. Talvez eu tenha que filmar com o celular porque eu não sei se essa câmera vai ter essa sensibilidade toda. Vamos ver. Já vou até acender aqui o bagulho, ó. Última luz, hein? Ih, gente. Tá dando pra vocês verem pouco, né? Ah, mas com o celular fica muito legal. Pera aí. Vamos pra câmera do celular. Então, gente, a câmera do celular tem uma sensibilidade maior. Eu não sei porquê, ó. Olha que da hora que fica. Até aqui a sujeira, a mesa que eu sujei em volta, ó. Fica muito brilhante. Olha que engraçado o godê. Ah, que demais. É muito da hora isso. Olha como fica forte, gente, ó. O negócio tá aqui. Eu coloquei de longe pra ver. Ó, sem e com. Uh, e o azul fica bem aparente, né? Ai, gente, que legal. Bem que ele podia ficar aceso assim, né? Direto. Ó, vamos ver. Uh. Ah, haha. Eu quis fazer de um jeito que aparecesse também sem essa luz, né? Mas com a luz fica muito mais legal. Muito mais legal. Dá pra gente ver, ó, todos os detalhes. Uh, que bonitinho. E a tinta, ela fica uma coisa meio radioativa, né? Haha. Muito da hora. Ah, eu estou neon brilhando no mundo, neon. Vamos acender as luzes. Ah, haha. Com a luz assim, fraquinha, dá pra ver melhor. Ah, ó, gente, dá pra ver um pouco. Mas com o celular fica muito melhor, né? Vamos acender tudo. Bom, o que que eu achei dessas tintas aqui? Eu acho que elas pra complementarem um desenho você não precisa usar só elas. Tipo, imagina se você vai pintar um quadro e aí você quer ter um efeito neon só em alguma parte. Aí você usa. É que aqui ficou essa palhaçada porque eu quis usar só eles, né? Então acaba que fica meio difícil você usar só material neon num desenho. Mas assim, o legal da caixa é isso, né? Porque se eu usasse só uma cor e usasse os materiais que eu já tenho não ia ser tão legal. É legal até pra eu me desafiar, né? E sempre dá um resultado estranho. Mas ficou legal. Um resultado estranhinho. Mas eu tô feliz com ele. Eu não acho que foi um dos piores, não. Já teve caixa que eu fiz coisa mais esquisita. E é legal também pra gente ver como o material funciona e tal. Dá pra encaixar esse tipo de material aqui em outros tipos de arte. Como eu falei pra vocês. com tinta acrílica normal pra fazer customização que brilha no escuro. Imagina fazer uma jaqueta com isso daqui, gente? Fica muito da hora, né? Ainda mais porque é resistente à água essa tinta. Pra você sair à noite glowing in the dark. Apesar que ela brilha um pouco no escuro também, tá? Apesar de... Não é todo lugar que tem luz neon pra você brilhar, mas ela brilha um pouco no escuro sim, senhor. Bom, aqui eles mandaram também esse negocinho aqui eu achei muito legal. Muito da hora mesmo. Nossa, o escrito ele sumiu, né? Tinha um escrito aqui e ele foi sumindo na minha mão conforme eu fui usando virou só um sabre sem nada escrito. Essa folha aqui da Strathmore eu gostei muito dela porque ela é preta. Eu tenho vários bloquinhos aqui desses que vêm nas caixas, gente. Como vocês viram no tour, né? Aqui do estúdio. Mais um pra eu colocar aqui do lado da gaveta desses pretinhos. Amo, eu tava precisando de folha assim. Isso daqui que eles enviaram também nunca é demais, né? Amo. Sempre bom ter. Eu tenho algumas já estocadas mas é muito bom ter isso aqui. E a telinha, né, gente? Vamos fazer uma artezinha na mini telinha pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Ah, não sei. Mas é uma mini telinha. Não vou fazer nada muito grande aqui. Nem tem como. Nem se eu... Nem se eu quisesse eu não ia conseguir fazer nada muito grande. Vem, zoom. Vem, 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 vem. Tá, ficou bom? Ficou bom? Vou pensar o que eu vou fazer. Seguinte, gente. Aqui eu quero fazer uma coisa simples, entendeu? Uma coisa simples. Vou fazer uma florzinha. E é isso, minha gente. É isso. Que eu quero relaxar, entendeu? Que eu fiquei um pouco... Apesar de não parecer um pouco tensa com essa tinta sabendo se... Assim, com receio de... Se ia dar certo ou não. E deu, né? O desenho. Não ficou aquela coisa que eu gostaria mas, enfim, não ficou tão ruim também, né? Então, faço uma coisinha pra relaxar aqui, entendeu? E já vou falar pra vocês que essa caixa aqui eu gostei bastante. Não vou cancelar. Vou usar... Vou assinar ela mais um mês. Ela é uma caixa cara, né? Eu pago 40 dólares nela por mês. Mas eu acho que tá valendo a pena por enquanto. Se não tivesse valendo a pena eu já tinha cancelado. Pode ser que daqui a pouco eu cancele ela não porque eu não goste. E sim porque é legal às vezes testar outras coisas, né? Outras marcas e tal. Porque esse é um quadro aqui do canal, gente que dificilmente eu vou parar porque vocês gostam tanto. E eu também, né? Porque eu tô sempre me desafiando com os materiais novos e tal. Então... Eu vou tentar deixar agora. Sabe aquelas pinturas que a tinta acrílica meio que fica acumulada? Assim, demora um pouquinho pra secar mas tudo bem. Eu tô com pressa de secar mesmo. E eu tô usando um pincel que veio na caixa mas em outro, gente. Porque eu queria um bem pequenininho. eu só acho que eles vacilaram. Ó, ela tem que criticar, né? Não, brincadeira. Eu não vacilo mas eu acho que poderia ter vindo um pincelzinho fino também, né? Pra essa tela tão pequena. Os tamanhos de pincel que vieram eles são um pouco grandes. Mas tá ótimo. Eu já tenho um pincel pequeno não queria não. É que é aquilo, né, gente? Só eu que uso o sol que vem na caixa. As outras pessoas que assinam elas misturam com outros materiais, né? Eles não fazem a caixa pra mim. Apesar de eu achar que eles assistem os vídeos eu tenho algumas algumas pistas que eu acho que eles estão assistindo, sabe? Vocês estão assistindo? Palha de full pack se você está assistindo. Ainda mais que agora tem aquele negócio de traduzir, né? Aqui no YouTube já gera tradução, a legenda. Bem legal. Então... Ai, gente! Olha que plantinha fofa que eu fiz em apenas alguns minutos. Eu acho que eu vou adicionar umas flores também. Não vai ficar só assim, não. Fazer o cabo aqui. O cabo ficou um pouco grosso, né? Essa tinta ela não é muito aguada pra ela ficar fluida pro cabo ficar fininho. Eu teria que ter misturado com água, né? Só que se eu misturo com água fica muito claro. Enfim, gente. As florzinhas eu acho que eu vou colocar... Tem que ser alguma cor que aparece, né? As cores... A que mais aparece é a verde e a rosa quase não aparece, gente. Eu usei a rosa no olho aqui e quase não aparece. Vocês viram? As que eu mais gostei foi a verde e a laranja que são as que mais aparecem. Então agora eu vou fazer as florzinhas laranjas. Mas não um laranja da pusca, né? O outro. Esse aqui. A tinta. Eu vou deixar bem gordinha mesmo aqui a flor. Vamos ver quando secar como que vai ficar. Eu nunca fiz assim com a tinta acrílica com textura, sabe? Aí eu acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar bonitinho. Pronto, gente. Vamos ver como fica no escuro. Um desenho simplinho, né? Mas tem uma mágica. Vocês vão ver a mágica. Certo. Tô filmando com o celular, né? Aqui tá minha telinha, ó. Tchan, tchan, tchan. Tem borboletas! Olha as borboletas! Mini butterflies! Gostaram? Ó, sem. Não dá pra ver. Como o azul, ele é bem escuro, você só vê as borboletas quando você ilumina. Como sabe do Darth Vader. Ah! Acho que essa caixa foi a que mais veio coisa até agora, né? Só pra gente desenhar, veio três coisas. Fora... Veio bastante tinta também. Esses pincéis. Esse mimo. Que eu amei. Será que dá pra iluminar a própria tinta? Olha, gente. Não é que dá? Que doideira. Nota pra caixa! Tchan, 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 tchan. Bom, eu vou dar nota 10. Porque eu me diverti. Eu acho que o intuito dessa caixa aqui é você se divertir também, né? Ter um momento gostoso, descobrindo um material novo. É pra isso que eu assino essa caixa também pra eu me surpreender. Conseguiram me surpreender mais uma vez. Gostei demais. Então, minha nota vai ser 10. Uh! Palmas! Palmas para a Valeful Packs. Vou manter ela por mais um mês, mas como eu falei pra vocês, pode ser que daqui a pouco eu mude, né? Vai que uma hora eu enjoo. Mas essa caixa aqui, eu gosto muito mais dela do que a anterior, que era a Scrollbox. Eu gosto mais dessa daqui. E vocês, gente? O que vocês acharam desse mês? A primeira caixa do ano, né? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? E diz também aí qual o material que vocês gostaram mais. O que eu mais gostei, assim, não com os pincéis, né? Porque vocês sabem que eu amo esse tipo de pincel aqui. Mas eu gostei muito do bloco da Strathmore e das tintas. Ah, eu gostei de tudo, gente. Sei lá. Mas eu achei muito legal mesmo essa caixa. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra mais vídeos de arte. Tem um montão de conteúdo aqui no canal. Se você é novo, eu já gravei mais de mil vídeos. Sério. Então dá pra você ficar aqui um bom tempo relaxando, curtindo essa vibe artística, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Na pontinha do nariz. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!